Oi pessoal, tudo bem? Sabe agora como colocar o link do seu WhatsApp nos stories do Instagram. Para começar, vamos fazer um novo story. Aqui já vai aparecer várias fotos que você pode estar usando no story. Se você apertar na opção de recentes, você encontra mais opções de fotos e pastas do seu celular. Você também pode ir na opção de câmera, para tirar uma nova foto ou fazer um novo vídeo. Você também pode apertar nessa letra A. Aqui você tem acesso a uma imagem de fundo com várias cores diferentes. No meu caso, como eu quero escolher uma foto, eu vou voltar para essa opção. Selecione uma foto. Aqui você pode usar os dois dedos para aumentar o tamanho da imagem. Feito isso, agora a gente vai colocar o link do WhatsApp. Para isso, vai no ícone de figurinhas. E aqui você vai apertar na opção de link. Para fazer o link do seu WhatsApp, você vai digitar o seguinte. Coloque agora o DDD do seu país. No caso do Brasil, é o 55. Por fim, coloque o DDD da sua cidade e o número do seu WhatsApp. Com o número 9 na frente. Colocado o WhatsApp, agora a gente vai escrever o texto que vai ficar nesse link. Você pode colocar o texto que quiser. Feito isso, por fim, é só concluir. Pronto pessoal, o link já foi adicionado. Uma coisa opcional que você pode colocar também é o ícone do WhatsApp. Para isso, vá novamente em figurinhas e digite o nome do WhatsApp. Por fim, é só escolher uma animação. Feito o install, agora é só postar. Quando a pessoa clicar em cima do link, vai aparecer o seu WhatsApp. Para ela apertar novamente. E então ela vai ser direcionada para conversar com você pelo WhatsApp. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.